Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo. A gente fez alguns conteúdos aqui falando sobre o ISPO, o ISSO, que é um tipo de lançamento que está surgindo agora na rede Cardano, onde você delega as suas adas, as suas adas continuam na sua posse e você recebe como recompensa a moeda que está sendo lançada. Já expliquei em outro vídeo, vou deixar aqui em cima, os detalhes disso, por que é seguro, por que o protocolo faz isso, o projeto que está iniciando faz isso, o que eles ganham com isso e o que você ganha com isso, já falei lá nesse vídeo. Hoje o que eu quero mostrar aqui na tela do computador é como você faz isso de fato. Acho que nos conteúdos que eu produzi a pergunta que mais surgiu aí foi tá, mas como é que eu faço isso, como é que eu delego, como é que eu ganho essas moedas? Vou te mostrar aqui agora na tela do computador. Para isso eu vou usar a carteira Yoroi. Você tem duas opções, usar a carteira Yoroi ou usar a carteira da Edalus. Não aconselho nenhuma outra carteira porque essas são as únicas duas carteiras oficiais da Cardano, tá? Por que eu estou usando a Yoroi? Ela é mais simples, eu aconselho você a usar a Yoroi, a não ser que você tenha algum motivo para usar a da Edalus, tá? Então eu vou te mostrar aqui agora qualquer dúvida. Vai deixar aqui nos comentários que eu vou te responder com certeza. Tranquilo? Vamos nessa. Bom, estou aqui na Yoroi, já estou na minha carteira aqui, tá? E aí aqui eu já tenho até um paralelo aí para a gente. Eu tenho aqui a Ergo e a Cardano dentro da mesma Yoroi, é totalmente possível, tá? O que a gente vai ver hoje é a Cardano. Vou entrar aqui na minha Cardano Wallet. E aqui na Cardano eu vou ter aqui a parte, ó, lista de delegação. Eu estou aqui no computador, mas se você estiver no celular vai funcionar da mesma maneira, tá? Indo aqui em lista de delegação, aqui eu posso buscar por qualquer projeto que tenha uma stake pool. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer, seja lá, qualquer projeto que você fala assim, ah, tem uma stake pool na Cardano vai estar aqui, beleza? No nosso caso aqui, a gente quer fazer o ISPO. Tem duas chances aqui, ou duas maneiras aqui. A primeira é você pesquisar pelo nome do projeto, tá? Então eu posso colocar aqui o nome de qualquer projeto. Eu vou citar três projetos que eu sei que estão nessa fase aqui. Um é a ChefSwap. A stake pool deles eu acredito que esteja inclusive fechada nesse momento, ó. Não encontrou. Então não vou buscar em outro lugar. É só aqui que interessa, tá? Outro que vai aparecer aqui também é o SundaeSwap. Vou fazer da mesma forma. Estou começando por eles, porque esses aqui eu sei que não tem ainda essa stake pool. Estou te mostrando para você ver que isso aqui é totalmente normal. Eu, quando sair, eu vou informar, principalmente lá no meu Instagram. É importante você seguir lá. Mas eu estou te mostrando aqui para você não ir procurar isso aqui lá na BSC, lá na Pancake, nada disso. É só aqui, tá? E aí eu vou para o projeto aqui que eu sei que tem, que é o MELD. Vamos fazer a análise desse projeto aqui também. Quando eu coloco o nome do projeto, ele aparece aqui diferentes stake pools. O que eu tenho que observar aqui? No caso da MELD, tá? Que é o exemplo que a gente está usando. Ele tem, se não me falha a memória, nove stake pools. Deixa eu conferir aqui, ó. Isso, nove stake pools. Nesse momento estão abertas sete, oito. Oito stake pools estão abertas nesse momento, tá? Uma delas provavelmente já encheu, por isso eles já fecharam. Eles têm um certo limite lá, têm umas regras. A gente não vai entrar nisso. Na MELD, ele coloca bem aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, a MELD 2. Ó, MELD 2 ISPO 2. Pronto, já sei que essa aqui é a stake pool do ISPO. Aqui também, ele está falando aqui, ó. 50% MELD e 50 ADA. Ou seja, vamos supor que eu coloquei mil ADAs e vou receber a cada época 10 ADAs. Ao invés de receber 10 ADAs numa stake pool comum, nessa aqui eu vou receber 5 ADAs e 5 MELDs. Vai ser assim que vai funcionar, tá? E aí, ah, não, eu não quero, eu quero receber tudo em MELD. Eu vou procurar outra aqui, ó. A MELD 5 está pagando 100% em MELD, tá? Aí aqui tem mais algumas informações. Por exemplo, o tamanho da pool, ó. Se já está muito cheio ou não, tá? Os custos, esses custos aqui, esse valor, ele está relacionado a como ela vai pagar. Esse custo de 100% aqui, não precisa se preocupar. Isso aqui significa que 100% dos ganhos vão para eles e eles vão te entregar as moedas em MELD, tá? É normal isso aqui para esse tipo de lançamento, beleza? Se eu quiser escolher, vou escolher, por exemplo, essa aqui, a MELD 5. Eu vou vir aqui, ó, delegate. Ele vai abrir aqui o processo para delegar. Não preciso me preocupar com nada aqui, tá? Ele vai já trazer aqui o montante total que eu tenho de ADAs. Nessa carteira aqui tem 73 ADAs, tá? Então, é só isso que eu preciso me preocupar. Eu vou colocar aqui a minha senha e vou delegar. Vou fazer isso aqui agora para vocês verem. Apertei aqui em delegar. Só aguardar. Ela vai ser delegada. Pronto, ó. Delegado com sucesso. Acompanhe o status do stake pool e o tempo restante para receber compensa na página do painel. Aí vamos lá para a página do painel para você entender o que é isso aqui. Quando eu entro aqui, ó, tem umas adas aqui de uma stake pool que eu estava participando anteriormente para retirar. Isso aqui, quando chegar as suas moedas, ela vai aparecer exatamente dessa forma ou ela vai aparecer aqui em transações. Ela vai chegar aqui para você como transação, tá? Não precisa se preocupar. As duas formas elas estão seguras. Se aparecer aqui, você vai apertar retirar. Se eu descer aqui no painel, eu vou ver aqui, ó, próximas recompensas. Aqui está aparecendo da outra stake pool que eu participava, tá? E aqui na frente já está aparecendo aqui da melde, está vendo, ó? Então o fim da época da melde vai ser dia 13 de agosto nesse horário aqui. Eu não preciso me preocupar porque não estou recebendo moedas. É normal você não receber, inclusive no primeiro ciclo. Mas isso aqui está contando e ela vai chegar para você em determinado momento, tá? Aqui embaixo ele tem o histórico das épocas que eu já participei. A ADA, ela é entregue. Os stake pools delas são divididos em épocas, tá? Se eu vier aqui, ó, stake pool delegado. Aqui já está que eu estou delegado lá na melde. E aí tem duas coisas interessantes aqui. Eu posso apertar aqui para ir lá para o site deles, só para conferir se eu fiz a delegação correta. Fiz a delegação correta. É esse site aqui mesmo, tá? E outra coisa que é o que eu falei lá da segurança. Repare aqui que a minha carteira continua com as mesmas 73 ADAs. Não mudou em nada. As ADAs continuam na minha carteira. A única coisa que vai para eles é um contrato inteligente que eu digo assim, ó. Eles podem utilizar as minhas ADAs, só que elas vão utilizar dentro da minha carteira. É como se eu falasse assim, ó. Eu vou te emprestar meu carro, mas você só pode andar dentro da minha garagem. Mais ou menos essa é a ideia, tá? Não corro risco nenhum com as minhas ADAs delas desaparecerem aqui. Simplesmente o que eu tenho que fazer agora é esperar. A cada vencimento de época eu vou receber moeda aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino para você receber esse conteúdo aqui sempre em primeira mão. Também ajudar a gente aqui a crescer. E se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu faço questão de responder todo mundo. Tamo junto, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.